Salve, salve, moleque! Tudo bom com vocês? Felipe Calma aqui. Hoje eu vim trazer uma coisa que tem pedido bastante pra mim, tá? Todo mundo tem pedido nos comentários, tem pedido no Whats. Lista de sites pra vocês comprarem cartas. Eu como eu compro bastante, tem alguns sites que eu gosto bastante de comprar. Não vou falar pra vocês que é 100% confiável todos e que todos vão entregar certinho, porque eu não posso garantir isso. Mas os 10 sites que eu tô trazendo aqui são sites que eu já comprei várias vezes, tá? Mais que uma em todos. E tirando o último, e eu explico o porquê depois, mas todos eles eu já comprei várias vezes e eu sei que são confiáveis. Esse último eu sei que é confiável também, mas eu não gosto particularmente. Mas eu explico pra vocês e vocês vão entender, tá bom? Primeiro, não é porque patrocina o canal, mas o primeiro site que eu recomendo pra vocês é a Dimensão. Porque a Dimensão é realmente o melhor site de Yugi hoje no Brasil, tá? Na minha opinião. Todas as coisas que eu vou falar aqui são a minha opinião, tá bom? A Dimensão, eu nunca tive problema nenhum com eles. Sempre que eu precisei, eles me ajudaram com tudo. Eles ajudam o canal também. Direto, eles enviam blogs, enviam as coisas. Eu sei realmente, tá? Que muita gente compra lá e eu conheço muita gente que compra e todo mundo fala a mesma coisa. Que o atendimento é ótimo, que a loja é muito boa e sempre encontra as coisas, tá? Tem raras exceções de cartas que é muito difícil de encontrar aqui e a gente não acha mesmo. Então tem muita coisa que eu procuro também que eu não acho, que às vezes eu compro em outros sites. Mas a Dimensão, eu realmente acho que é um site sensacional, assim, pra você dar uma olhada. Tá? Eu vou deixando os sites aí pra vocês e vocês vão dando uma olhada depois e ver se vocês acham. O que eu faço normalmente quando eu vou comprar é, eu abro todos os sites em várias abas e vou colocando todos os sites que eu procuro, né? As cartas que eu procuro. O site que tem mais, eu acabo comprando. E na maioria das vezes é a Dimensão, então por isso que eu falo pra vocês. Tá bom? Dois. Segundo site, Fenix House. Acho sensacional o site também, tá? Eles têm muita carta boa, muita coisa difícil de achar que procuram. E eles têm um preço bom, tá? Fenix tem um preço bom, tá? Às vezes abaixo dos outros sites. Então às vezes compensa comprar também. O terceiro site que eu recomendo pra vocês é a Dualshop. A Dualshop tem todas as cartas possíveis, eu acho. Eles têm muita carta mesmo, tá? É uma loja muito boa, muito confiável. Só que eu acho o preço dela um pouquinho mais caro já. Então, tipo, você paga um pouco pela qualidade. Tá bom? Mas é justo. Nada fora do padrão, assim, entendeu? Uma carta de R$10 pode custar R$12 lá, entendeu? Não é... Tipo, não vai custar R$50. Igual tem sites mais pra baixo que eu vou falar pra vocês que vocês vão ver que realmente é assim, tá? Quarto site. Um site que não é tão famoso, mas eu já comprei várias vezes e várias vezes eu achei cartas que eu não achava em nenhum outro lugar. Ilusões Industriais, tá bom? É um site muito bom também. Tem muita carta difícil de achar, então se você não tá achando alguma carta, dá uma olhada lá que às vezes você acaba encontrando, beleza? Faraó também é uma loja muito boa, Faraó Cards, né? Que eu sempre compro, tá? Já comprei acho que umas três ou quatro vezes lá. Uma loja muito boa, muito boa. Tem bastante carta difícil de achar também, tá bom? E aí as mais pra baixo são lojas que eu já comprei uma vez ou duas no máximo, assim. Mas não, tipo... Às vezes é a carta que você precisa, sabe? Não é, tipo... Nossa, eu sempre vou comprar nessas lojas. São lojas boas, lojas que entregam certinho, mas... São lojas comum. Não é... Essas que eu falei até agora, sim, são as melhores. Tá bom? As outras elas são lojas boas. É... MTG Cards, tá? É uma loja interessante, tem algumas cartas. Tem um preço também carinho às vezes. Às vezes é normal, mas às vezes é um pouco mais caro. Topcac é uma loja muito boa. Essa loja é legal, tá? Dê uma olhada se você estiver procurando cartas diferentes, assim, cartas difíceis de achar, dá uma olhada nela. Porque às vezes tem, tá? Várias vezes já eu dei uma olhada lá, eles tinham as cartas. Às vezes também é um pouco mais caro, mas justo. Nada acima do normal. Tá. A oitava loja é DMG. DMG Card Shop ou DMG Cards. Eu não lembro agora certinho, mas dá uma olhada também, que é uma loja que às vezes pode te ajudar a encontrar alguma carta que você precisa. Tá bom? É... World Card Game. Eu já comprei uma vez lá. Achei caro. Tava a ser honesto agora. Essa aqui eu achei bem carinho, a loja. Mas... Às vezes você consegue encontrar o que você precisa também. E, como eu disse, são todas lojas confiáveis, né? Essa loja é bem confiável, ela é bem conhecida até. Então, talvez te ajude. Eu achei caro, mas isso aí é gosto pessoal também. Não tem como falar. Agora, a décima, que é a que eu queria falar pra vocês, é a Solo Sagrado. A Solo Sagrado, todo mundo chama de Solo Salgado, né? Por isso. Mas, cara, ela é uma das melhores lojas, tá? Se você for parar pra ver a loja em si, a quantidade de coisa que tem. Mas eu não recomendo pra ninguém a Solo Sagrado, porque é muito caro. É muito caro. Eu fui fazer uma compra esses dias lá e o frete tava dando 10 reais nas outras lojas. Lá deu 60. Eu fiquei tipo... Mano, o que? Sabe? Tipo... O que eles tão pensando na vida? Sabe? Carta, tipo... O mago lá. Nas outras lojas tão vendendo a 250. Aquele mago do Magician, que usava no Spyro. Lá tá 650. Entendeu? Então, tipo... É fora de cogitação, assim. O valor que eles colocam nas cartas. Então, eu não recomendo pra ninguém, porque realmente é muito, 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 muito caro. Fora do normal, assim. Tanto que eles colocam de preço. Então, eu não recomendo. Mas, se você tiver dinheiro, se você quiser pagar por uma carta caro e ter qualidade, é lá. Porque a loja é boa. Mas é muito caro. Então, eu particularmente não recomendo e eu não compro lá. Tá bom? Mas é uma loja boa. E é confiável também. Então, tá aí na lista pra vocês. Tá bom? Se vocês gostarem de mais alguma loja ou souberem que é confiável, deixem aí nos comentários também. Que eu tento comentar aqui no canal, ver se eu já comprei. Tá bom? A gente tenta conversar. E espero ter ajudado vocês. Espero que a lista ajude. Tá bom? Porque eu sempre compro carta e sei que bastante gente compra também. E a gente quer sempre o melhor lugar, com o melhor preço, pra pagar o menor frete, né? Então, sei lá. Às vezes é bom. Então, falo pra vocês. Outra coisa que é muito boa também é juntar com seus amigos. Eu sempre faço isso com os meus. Quando eu preciso comprar alguma coisa muito cara, assim, a gente junta e divide o frete, entendeu? Porque às vezes o frete fica caro também e não vale a pena. Então, a gente junta, acaba pagando o frete mais barato e todo mundo acaba saindo feliz. Tá bom? Então, galera, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês gostem aqui dos conteúdos que eu tô trazendo aqui pro canal. Tá bom? Tô tentando trazer a melhor qualidade. Desculpa se algum vídeo ficar meio ruim. Tô tentando ajustar ainda o quarto aqui. Ajustar as luzes, as coisas, pra ver como que fica melhor. Tá bom? Então, espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. E continuem se inscrevendo. Falo pra vocês que com 500 inscritos, já falei algumas vezes aqui no canal. Com 500 inscritos a gente vai fazer outro sorteio, tá? A gente já fez um. Acho que com 250 inscritos ou 300, não lembro agora. Mas a gente fez um sorteio. E com 500 eu vou fazer outro. Tá bom? Espero que vocês gostem. Vou sortear cartas dessa vez mesmo. Que é melhor pra enviar e tudo mais. Então, vamos chegar a 500 inscritos. Compartilhem o vídeo, compartilhem o canal, mostrem pros seus amigos. Vamos fazer chegar a 500 inscritos aí pra vocês terem mais um sorteio. Beleza? Galera, é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.